Tá viva a bola, se ergue Cláudia Sampana, vamos nessa, pela ponta direita do gramado, tentou, Aranias, serviu, mais à frente Gil, tentou, desviou, a bola sobra mais uma vez pra Chapin, lateral, perto da bandeira de escampeio, já cobrou, já bateu, chegamos à marca de 35,5, 35,5, vamos lá, Verdão, é meia linha, uma surra de futebol, é uma tumba de bola, vai entrar já já, Thiaguinho Bonita, meteu pra Bruno, girou a bola, vai entrar, vai entrar, vai entrar, e gol! Gol! Ananias! É o nome do gol! Massacre! Surra! Toda de futebol da Chapecoense, 35 minutos de partida, é de relio, é de revenca erguido aqui na arena, demorou, mas entrou, serviu bem pro Dorvangel, ele tá lá pra marcar, mas também vai ser parceiro, meteu na esquerda, lá pro lado direito, Ananias, carimbo e marcou, Chapecoense 1 a 0, 35 de jogo, Ananias! Ananias! É o nome do gol do Graal! E com o dedo de Caio Júnior, se ele tinha dúvida, os deuses do futebol estavam do lado do técnico da Chapecoense, escolheu Ananias, e ele está abrindo o placar aqui na arena, a surra era grande, o Verdão já merecia estar na frente, Bruno Rangel, foi ele o garçom que cruzou pra Ananias, Ananias, fechando, dividindo com o zagueiro no segundo pau, mandou pro fundo da rede, Ananiesta, Anani gol, 1 a 0, Verdão aqui! Nome dele é Ananias, é uma surra de bola do Verdão, Ananias! 35 de jogo, um banho de chuva, um banho de bola, um banho da torcida, um banho de tudo, Fábio Chardão aqui na arena, 1 a 0, Chapi! Ananias marca o primeiro dele na americana, o quinto gol na temporada, Chapecoense vai conquistando a segunda vitória dentro desta competição, está tudo igual, por enquanto, pênaltis pra definir o classificado, a fase semifinal é a primeira derrota do Júnior dentro da Sul-Americana 2016. Glebre Santana, Pedro Labo Canhoto, vai espichar a bola na boca do gol, homens agrupados na boca da área, Glebre Santana meteu, saiu por ali, o Vieira sobrou, vai bater, e vai pra ele, gol! Gol! Um gol que pode ser o da classificação, um gol para fazer a diferença, cruzamento do escampanho, pelo lado esquerdo, grande Clebre Santana o capitão, desvia a zaga, e aí, na entrada da área, já caindo pelo lado direito, Gil! O teu futebol tá de volta, Gil! O teu futebol marca a presença, Gil! 42 minutos de partida, enche o pé pra fazer o Chapecoense 2 a 0, 2 a 0, Chapecoense! Eu quero ser campeão da Sul-Americana, este é o recado do Verdão, Gil 2 a 0 pra Chapecoense! E a América está conhecendo o novo furacão, o furacão do oeste de Santa Catarina, o furacão verde, pra cima dos colombianos, na cabrança do escanteio, a bola foi mal afastada, Gil da entrada da área com categoria, no campo molhado, deu um toquinho forte pra tirar do goleiro, estufar a rede! Agora pode ser o gol da classificação, o Verdão tá indo pra semifinal da Sul-Americana, Gil 2 a 0 pra Chapecoense! 42 de jogo, primeiro tempo, Gil o nome do gol, Chapecoense, 2 a 0, Fábio aqui na arena! Primeiro dele na Sul-Americana, o quinto gol da Chapecoense nesta competição, não tem mais pênaltis, Chapecoense com dois gols de diferença está se classificando! O Leber Sampana vem pra batida, escanta aí o Proverdão, quem sabe o terceiro gol pra liquidar a fatura, o torcedor vai junto com o time, 31 minutos de partida, a chuva finalmente, não deu uma prega, mas cai, mais mansa, ponta esquerda, Gil meteu pro meio, vizinho de cabeça, escova de cabeça, gol! 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 É! Baixa a Pecoense, William Diego! 31 minutos de partida, a bola veio do campeão, sobrou do outro lado, insiste daqui, insiste de lá, gramado molhado, dá um taco nela, ele é zagueiro, goleador, pra liquidar a fatura, foi um prazer te conhecer Colômbia, Shakira meu amor, não fique triste! O futebol é assim, Shakira, abrace-se no teu piquê, porque aqui quem manda é a Chapecoense na Copa Sul-Americana! William Diego desviou, carimbou, batou, e é 3 pra Chapecoense, é 0 pro Júnior Barranquilha! William Diego é o nome do gol, Douglas Varneri! E pode preparar mais um carimbo no passaporte da Chapecoense, alô Argentina ou Chile? O Verdão tá chegando na semifinal da Sul-Americana, é o gol da classificação, ninguém mais tira esta vaga da Chape, rumo à semifinal da Sul-Americana, levantamento como se fosse com a mão do Gil, na cabeça do Diego, sozinho, cabeceou no canto, tirando, indefensável pro goleiro Vieira! William Diego faz o gol que garante a Chape na Semi, 3 a 0 para o Verdão!